Bom dia pessoal, espero que esteja tudo bem, Zé Carlos aqui com mais um vídeo Com a graça de Deus, bom dia para todo mundo Pessoal, aqui na França 5h42, 13 graus de temperatura Nessa quinta-feira de manhãzinha, vamos arrancar aqui se Deus quiser Nós ficamos aqui nessa área de serviço pessoal, entre a cidadezinha de Tur Até a cidade de Potier Então pessoal, a gente fez o descanso aqui Olha, um estacionamento grande, como vocês estão vendo aí na imagem Vamos voltar agora para a A10 Vamos andar aí mais ou menos, coisa de cento e poucos quilômetros na A10 E depois sim vamos entrar na Nacional 10 lá embaixo pessoal É uma área de serviço boa Olha ali o Primafrio Pessoal, você que é novo aí, olha E começou a seguir agora Eu fiz um vídeo aí para trás Volta aí, volta aí uns 6, 7 vídeos para trás Que você vai ver Você que tem dúvidas, salário de motorista Como é que está hoje, na realidade de hoje Nesse ano, em vigor, 2023 Fiz um vídeo aí atualizado dos valores atuais Confere lá, está bem explicadinho Falo lá os valores direitinho E vamos que vamos pessoal Entramos aqui na A10 agora Olha, o tempo está bem limpinho Já vi que vai ser um dia ensolarado Graças a Deus E vamos lá Isso aqui é o melhor pessoal Levantar cedo Porque você para cedo É mais fácil para achar vaga nos parques Estacionar Quando é o contrário Eu prefiro assim do que quando é o contrário Quando você acaba rodando aí até tarde da noite Ou até a madrugada Um pedaço da madrugada Eu prefiro assim Porque assim você levanta cedo Mas daí 7 horas 7 e meia Você já está Estacionado Já vai fazer seu descanso ali Durante a noite Depois levanta cedinho de novo E arranca Dá para escolher melhor O lugar que vai ficar Então, eu vou fazer seu descanso ali A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Eu falei lá atrás, pessoal, que estava a mais ou menos cento e poucos quilômetros da Nacional 10, não. A gente está a 40 quilômetros, mais ou menos. Já estamos perto ali da Nacional 10. A CIDADE NO BRASIL 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 Vamos lá. 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 Mais 24 km, pessoal. A gente entra na Nacional 10. Vamos lá. 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 A CIDADE NO BRASIL É agora sim pessoal, estamos passando na cidadezinha de Potier, aí do meu lado esquerdo aqui, do seu lado esquerdo A CIDADE NO BRASIL 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 E ali tem a portagem pessoal, para passar agora, como saímos da autoestrada. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL E aí A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL E você tem que andar aqui, esse pedacinho aqui do outro lado, né? A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL